Música Suspensa a licitação para serviço de táxi em Guarapari, no Espírito Santo. Ao julgar a ação civil pública, a justiça estadual determinou a necessidade de obrigar o município a licitar as permissões para o serviço de táxi. Com isso, as permissões atuais seriam cassadas. O sindicato dos taxistas do Espírito Santo recorreu ao STJ e argumentou que o serviço não é propriamente público e que, por isso, não está sujeito à licitação. A associação justificou também que os atuais taxistas têm direito de continuar a exercer a atividade, já que muitos obtiveram as permissões antes mesmo da Constituição de 88. O relator do processo no STJ, ministro Sérgio Cuquina, concedeu tutela provisória e suspendeu as decisões estaduais. O ministro destacou que o STF estabeleceu, em decisões recentes, que não se exige licitação para prestação do serviço de táxi. A suspensão das decisões vale até o julgamento do recurso especial.